Lobisomens são criaturas assustadoras. Só de pensar na ideia de homens que podem se transformar em férias sanguinárias na lua cheia e matar qualquer ser vivo que cruze o seu caminho já é algo absurdo. Porém, ainda assim, tais bestas são criaturas que particularmente gostam pra caramba. E hoje vocês vão ver uma batalha que, na minha opinião, é muito interessante. Dois lobisomens extremamente fortes vão se enfrentar e vamos ver quem sairia vitorioso desse confronto. De um lado, o monstro de Blackmore, um dos lobisomens mais incríveis do universo dos cinemas, e o protagonista do meu filme de lobisomens favorito, Lawrence Talbot, do filme The Wolfman, de 2010. Do outro lado, o meu personagem favorito da série Teen Wolf, o protagonista da obra e o alfa genuíno Scott McCall. Façam as suas apostas e deixem o seu like, pois hoje estamos começando mais uma batalha lendária. No filme O Lobisomens, de 2010, nós vimos que Lawrence Talbot, antes de se tornar uma fera, era um ator e o filho de um caçador muito experiente, que era chamado de John Talbot. E como filho de um caçador, Lawrence era bastante corajoso e sabia bem como se defender e sabia manusear armas com muita precisão. Mas após ser mordido e amaldiçoado pela fera, Lawrence passou a se transformar em um monstro metade homem e metade lobo. E como consequência disso, Lawrence adquiriu super atributos físicos. Na sua forma humana, ele foi capaz de segurar três homens com apenas a sua força. E já na sua forma de lobo, com a sua força física, Lawrence era capaz de destroçar homens adultos com golpes únicos. Com seus golpes, Lawrence era capaz de arrancar a cabeça de uma pessoa e outros membros com extrema facilidade. Sua velocidade era tamanha que, ao se movimentar em quatro patas, Lawrence percorria longas distâncias tranquilamente, além de escapar de inúmeros disparos de várias armas sem nenhum problema. Lawrence, na sua forma de lobo, fica tão resistente que, ao ser pego em uma armadilha, vários caçadores atiravam nele e o mesmo não sentia absolutamente nada. As balas batiam na sua pele e o mesmo nem ligava para elas. Ele pouco se importava em tomar alguns tiros. Na sua luta contra seu pai, Lawrence recebeu inúmeros danos críticos. Sua pele foi arrancada, seu corpo gravemente danificado por uma brutalidade maior que a sua. Mas isso não foi o suficiente para matar ele definitivamente. John, como um lobisomem, podia facilmente subjulgar esse mesmo Lawrence que massacrava caçadores sem problemas. Seus golpes faziam o lobo gritar de dor. Suas presas arrancavam partes de seu corpo. Mas Lawrence, mesmo com dor, se recuperou e conseguiu arremessar seu pai na lareira, fazendo ele pegar fogo. E nisso, Lawrence aproveitou a oportunidade, se recompôs e arrancou a cabeça de John com um único golpe. E após essa árdua batalha, Lawrence ainda enfrentou Francis Aberline, um homem que ficava de frente para um lobisomem e não recuava. Após receber alguns ataques de Francis, Lawrence se dirigiu para fora de sua mansão, onde perseguiu Gwen Conniff e após encontrá-la ou mesmo ainda recebeu um tiro de uma bala de prata em cheio no seu coração, o que por consequência acabou tirando a sua vida. Então, para vocês terem uma noção, Lawrence era tão forte e resistente que nenhuma arma poderia ceifar a sua vida. Somente uma bala de prata ou até mesmo decapitação poderiam acabar com ele. Vale ressaltar também que como um lobisomem, Lawrence possuía sentidos apurados, podendo farejar ou ouvir qualquer coisa a vários e vários metros de distância. Então, escapar dele e principalmente enfrentar o Lawrence seria uma tarefa muito complicada para o seu oponente. Scott McCall é o protagonista da série Teen Wolf. Inicialmente, o Scott não passava de um simples adolescente com problemas de asma, o que o impedia dele fazer grandes coisas. Mas após Peter Hale amaldiçoar o garoto com a mordida de lobisomem, Scott teve sua vida drasticamente mudada. Após ser mordido, os efeitos da transformação começavam a transformar o garoto. Scott começou a demonstrar uma força física absurda, sendo capaz de subjugar jogadores de lacrosse que estavam acostumados com exercícios físicos pesados. Ele também foi capaz de arremessar Derek Hale através de uma parede de madeira. E estamos falando que ele simplesmente pegou alguém e o jogou através de uma parede. Ele também já foi capaz de arremessar vários armários para longe com apenas uma mão. E o mais impressionante de tudo, ele quebrou uma barreira de cinza da montanha com apenas a força bruta. Scott ganhou também sentidos muito elevados, podendo ouvir pessoas estando muito longe de onde as mesmas estavam. Visto que ao conhecer a Allison, o mesmo pôde ouvir a mesma conversando enquanto ela estava do lado de fora da escola e ele estava dentro da sala de aula. Sua velocidade é tamanha que o mesmo pode correr longas distâncias de uma floresta em pouquíssimo tempo. E com isso ele conseguia realizar saltos absurdos. Em termos de resistência, Scott já resistiu a inúmeros ataques que poderiam ter matado ele. Mas o mais impressionante de tudo, ele na sua forma glabro resistiu a poderosa besta de Gervaldan, que é o lobisomem mais forte do verso de Teen Wolf. A besta era um lobisomem que podia arremessar uma porta a vários metros de distância. Seu tamanho era grande o suficiente para tremer o solo em que ele corria. A besta tinha uma força bruta além de qualquer outro lobisomem da obra. Nem mesmo seres como Delquilion, o lobo demônio, que tinha o poder de várias alcateias, seria capaz de ir contra essa monstruosidade. Mas Scott, mesmo recebendo ataques mortais dessa coisa, conseguisse manter em combate apenas estando na sua forma hômede. A forma mais fraca de um lobisomem. Scott conseguiu até mesmo resistir à própria morte. Depois de lutar contra o Leon, Scott teve seu peito perfurado profundamente por Tel, o que fez com que seu coração parasse de bater por alguns minutos. Mas depois de receber uma massagem cardíaca, Scott conseguiu meio que ressuscitar. Além de tudo isso que eu falei, o Scott é extremamente habilidoso em combate físico. O mesmo já foi capaz de humilhar o Peter Hayon no combate direto. E o mesmo conseguiu desenvolver sua audição para outro patamar. Já que na sua luta contra o Anukite, o mesmo perfurou seus próprios olhos. E como consequência, o Scott conseguia saber onde o Anukite iria atacar somente com a sua audição. Então, como vocês podem ver, temos dois verdadeiros monstros aqui. E é chegada a hora do resultado. Por mais que Lawrence seja um lobisomem bastante forte, temos que concordar que o Scott possui muito mais feitos que ele. Por mais que o Lawrence consiga arrancar membros de pessoas com golpes únicos. Scott possui uma força bruta além. Visto que como um alfa genuíno, o Scott já foi capaz de quebrar uma barreira de cinzas da montanha com apenas a sua força. Coisa que, na minha opinião, o Lawrence nunca conseguiria realizar. E fora isso, mesmo na sua forma hômede, o Scott já realizou feitos absurdos. Nessa forma, o Scott aguentou os ataques da besta de G. Valdan. O lobisomem mais forte de todo o verso de Teen Wolf. E na sua forma glabra, o Scott fica ainda mais forte. Conseguindo bater de frente contra Onis. Seres sobrenaturais que são considerados como forças da natureza. E Scott mesmo assim conseguia bater de frente com essas criaturas. Um Oni é um ser que pode ficar intangível. Tem habilidades físicas capazes de trocar golpes com lobisomens alfas. E além de tudo isso, eles são exímios combatentes físicos. E se o Lawrence fosse colocado contra uma dessas criaturas, eles poderiam facilmente matar ele de forma rápida. E na sua forma de lobisomem, Lawrence é bestial, não possuindo nenhum tipo de humanidade. Diferente do Scott, que já na sua forma glabra, conseguia bater de frente com seres sobrenaturais que superam lobisomens por muito. Então, na minha opinião, se forem um combate físico, levando em consideração tudo o que eu falei, o vencedor seria sim o Scott McCall. Por mais que o Lawrence seja bastante forte, e sua brutalidade na forma de lobo seja algo além do próprio Scott, eu creio que ainda assim seria um baita desafio para o Lawrence bater de frente contra ele. Claro que a batalha não seria fácil e Scott não visaria matar o Lawrence, visto que ele é só uma vítima dessa maldição. Mas veja bem, eu estou considerando nessa batalha atributos físicos. Quem que ganharia um combate de força bruta, velocidade e resistência? Então, por isso que o Scott é o grande vencedor dessa batalha lendária. Bom, meus caros Winchesters, eu espero que tenham gostado do vídeo. Comentem o que acharam e comentem se vocês concordam comigo. Por favor, deixem o seu like no vídeo para ajudar, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos que estão por vir. Então galera, vou ficando por aqui, um forte abraço e nos veremos de novo nas próximas batalhas lendárias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho